Bem-vindos a mais um review do mangá de One Piece, dessa vez do capítulo 1038, sendo construído ao vivasso no nosso One Piece Day. Pessoal, todo domingo, meio dia e meia, eu entro ao vivo na Twitch pra construir o conteúdo ao lado da galera. Beleza? Tô bem focado aqui na minha retórica, porém a galera do chat que veio ver ao vivo, que tá ao vivo nesse momento, né? Não é muito anacrônico falar isso? Eles podem invadir o review, mandando beats, mandando donates, pra fortalecer o trabalho. Beleza? Temos muito o que falar. Galera do YouTube, segue o canal, dá like, se inscreve, tem pix aí pra vocês mandarem também na descrição, tem ou seja membro, apoia-se, bora fazer o All Blue crescer cada vez mais, tá bom? E vamos aí, gente, um One Piece 1038. Uma curiosidade desse capítulo. O nome dele, Kid E. LoL vs. Big Man. O que que isso significou pra mim? Um alerta de que talvez a Big Man tenha sido derrotada. Acabou. Por quê? No capítulo 1034, foi o capítulo que o Sandy deu o golpe derradeiro no Queen. O nome do capítulo foi Sandy vs. Queen. No 1035, foi o capítulo em que o Zoro deu o golpe derradeiro no King. E o título do capítulo foi Zoro vs. King. Então eu tô achando que quando tem um capítulo fulano vs. fulano é porque foi o último golpe. Mas será que a Big Man caiu mesmo? A gente vai debater isso mais pro final desse vídeo, né? Porque eu vou tá comentando esse núcleo em específico. Me chamou muito a atenção também a capa. Eu adorei essa capa. Amei. Às vezes o Oda faz uma historinha de capas e algumas dessas capas são bem triviais. Mas essa foi muito legal. Porque Nid e Yond não apareceram na primeira capa ao lado do Judge, da Reiju e do Itiji. Por quê? Porque foram capturados. Estão no livro de criaturas da Big Man. Provavelmente é um dos livros do Mondo. E você vê ali na cena, né? O Oven, a Purim. Então, será que essa capa vai desenvolver mais filhos da Big Man em paralelo aos membros da Gemma 66? Será que o Judge vai voltar pra resgatar os filhos e refletir sobre o verdadeiro significado de família? Que é trabalhado no filme, por exemplo, Encanto. E tem episódio no nosso podcast, hein? Oden, galera, aí no chat. Exclamação Oden. Você gera o link aí pra ouvir o nosso podcast. E também foi o grande tema, né? Da ilha Whole Cake, do arco da Big Man. Sobre a família do Sandy e sobre a própria família da Big Man. Uma curiosidade. Nid e Yond, eles estão, assim, como... Peças, como troféus da Big Man em praça pública na Ilha Cacau. Geograficamente, vocês lembram onde fica a Ilha Cacau? Ela fica nas extremidades do território da Big Man. Do arquipélago Tottenham. Então, tipo, vai ser fácil. Fácil é muito... É muito... Forte, de se dizer, né? Mas... A Gemma Meia Meia não vai precisar de entrar no meio do território pra... Pra poder resgatar os filhos. Eles estão ali logo no começo. Então, é um ponto interessante da gente observar. Vamos pro capítulo que teve vários núcleos. Eu gosto quando o Oda faz isso pra situar o que tá acontecendo com cada um. Mas que nem a Karen Citrus, nossa seguidora, falou anteriormente aqui no chat. Você fica meio tenso com isso, né? Porque... Caraca, você quer ver mais? Para! Tem um corte. Raizou versus Fukuro Kujo. É a luta final? Ou não é a luta final? Diga aí no chat. Quem se importa com Roof versus Kaido? Quem se importa com Kid Law versus Big Man? Eu me importo é com Raizou, meu irmão. Raizou é o cara. Niii-niii. Tá lá no jutsu dele. Maravilha. Sabe o que eu fico me lembrando? Do Raizou versus Fukuro Kujo. Eu quero muito que essa luta acabe depois de Roof versus Kaido. De verdade, gente. De verdade. É óbvio que por conta disso não quer dizer que vai ter um peso maior. Nada a ver. O peso já é o que é, né? Roof versus Kaido, pelo que significa, né? Mas essa luta do Raizou versus Fukuro Kujo, né? Essa piada que a gente faz, né? De ser a luta final. Ela me lembra muito Cão de Caça versus Montanha em Game of Thrones. O embate desses dois, acho que foi no último episódio, né? Irmão, gastaram o orçamento inteiro pra uma luta aleatória. Que merecia um destaque, mas foi meio bizarro, né? Quem viu Game of Thrones sabe. E eu gosto muito de como tá andando essa luta do Raizou e do Fukuro Kujo. Quer dizer, não tá andando que eles estão paralisados, né? Mas o Kaido, o Oden, no caso, ele tava queimando no óleo fervente. E aí, quando você vê o Raizou pegando fogo, me remete muito, pô, àquilo. Mas muito. E não é a mesma coisa. O Raizou, ele deve estar pensando, velho, o Oden suportou tudo aquilo. Vou aguentar também. Vai ser muito massa ver o Fukuro Kujo perdendo. Porque ele não aguenta o calor do fogo. E aí, finalmente, o Raizou descansa. Agora alguém tem que apagar o fogo dele, né? No bom sentido. Tá bom? Não fiquem tendo ideias de chamar a Shinobu. Porque a Shinobu não gosta do Raizou. Bom. Seguindo, tem uma página, velho. Como é que o Oden dedica uma página inteira a isso? Aí eu acho que o Oden não sobre distribui bem. Porque o próprio Oden diz que não dá pra contar tudo naquelas páginas. Ele queria falar sobre mais coisas, mas não dá. Aí tem uma página inteira do Jimby segurando um teto. Podia ser meia página, né? Podia ser um quadrinho rodou ela no sopé, no cantinho da página. Lá em cima ou lá embaixo. Mas, enfim, é contexto, né? Tá tudo desabando. E olha que ali é o segundo andar, né? Então, o Jimby carregando um peso, velho. O cara é bruto. Então, velho, são várias problemáticas. A mansão tá desabando. O Kazembo tá indo lá nos fogos. E agora, velho? Não é só vencer. A galera corre vários outros riscos de vida, né? E aí tem a cena do Chopper falando com o Tristan e o Doutor Miyagi sobre o Remédio Minky. Vamos no popular. A senzu! A semente dos deuses! De Dragon Ball, né? Porque eu achei muito feio esse recurso. Mas, ok. Aconteceu já. E aí o Chopper tá muito preocupado. Ele volta ao normal, né? Ele que tava no Benjamin Button. Forma de bebê. Mas falando que nem a Arya, não sou a Suna. Ele volta à forma original dele. E ele fala sobre os efeitos colaterais dessa semente dos deuses, né? Desse remédio Minky. Que é vir o dobro de dano. Depois que passar o efeito do remédio, o Zoro vai sentir o dobro de dano. E o Chopper coloca em contexto que o Zoro já não conseguia se mexer depois do versus Kaido e Big Man. No topo do Domo. Ao lado dos outros Supernovas. Então, gente. Se liga numa coisa. O dano do Zoro, que o Zoro levou, é o dano do Kaido, do King, e outros tipos de dano que ele recebeu aí. Tipo do Apu. O Apu quando bate os pratos de bateria que corta o Zoro. Pega todo o dano que o Zoro recebeu, ele vai ter que aguentar em dobro. Ele já aguentou uns danos. Ele vai ter que aguentar o dobro de tudo aquilo que ele já aguentou. Então, como é que a gente diz aqui, gente? Está morto, Zoro! É impossível! Não dá! Como é que o Oda vai fazer? Eu quero muito ver como é que vai ser o arco do Zoro, porque eu acho que ele vai estar desmaiado. Meu óculos. Ninguém sai. Vai estar só aquele povo do meme do Jetski. E aí uma coisa liga a outra, né? Porque vai... O foco vai para o Zoro. Que não está conseguindo se mexer e ele vê a morte. Quero que o Frost faça uma enquete para quem está ao vivo aí. Quem o Zoro viu? O Brook? A morte? O espírito da Emma? Ou o Olavo de Carvalho? Qual dos quatro o Zoro viu? Enquete no A. A galera que está aí no chat vai ver. Gente, eu tenho uma especulação. Uma teoria. Porque quando a gente fala teoria, né? É errado. É uma especulação, né? Uns palpites. Eu estou achando que isso pode ser o despertar do Brook. Mas é o Brook ali? Não. Não é o Brook ali. Mas é o despertar dele. E aí vem todo o papo daquela fruta secreta do Grossei, que faz séculos que não desperta. A gente colocou os parâmetros no nosso vídeo sobre esse tema. E o Brook, a fruta do Brook no caso, a Yomi Yomi Nomi, foi uma das frutas que estava lá na listagem. Eu acho que ela não se encaixa porque o nome mudou para apagar o fruto da história. Se o nome mudou, mudou de um nome mais imponente para um nome mais bestinha. E eu acho que Yomi Yomi Nomi é um bom nome. Então pode... não sei. Mas, gente, imagina-se quando o Brook aparece de novo, tentando proteger a Robin, sei lá. Ele despertou o fruto dele e é uma passagem para o inferno. Para o mundo dos mortos. E ali está tipo um... Um mensageiro do mundo dos mortos. Não sei. Eu vi comentários de vocês no All Blue sobre essa caveira ser uma quarta calamidade. Os quatro cavaleiros do apocalipse, até o mangá sequência de Nanatsu no Taizai, que tem fome, peste, guerra, morte, né? É o que os quatro cavaleiros do apocalipse simbolizam. A fome poderia ser o Jack da seca. A seca deixa um ambiente inóspito e, consequentemente, pode trazer a fome. A gente pode entender desse jeito. A peste pode... é o Queen. Queen da praga, né? Peste. O King pode simbolizar a guerra. E a morte, literalmente, ser esse aí. Mas acho que... não é não. Não é não. Eu acho que pode ser um despertado Brook. Pode ser até um... Ou o próprio Brook mesmo. Sei lá, velho. Ele está se disfarçando ali. Pra não... Pra conseguir andar de boa entre a divisão Mary, né? Não sei. Enfim. Ou então é o efeito colateral. Já começou o efeito colateral. Porque tem uma rima visual aí, né? O Chopper está falando sobre os efeitos colaterais. Muda pro Zoro e ele está vendo a morte. Então ele já pode estar meio tentando as ideias, velho. O Zoro virando... É assim que nasce o Koronga. Joaquim Fenix, grande amigo, mandou lembranças pro Zoro. O cara está ficando... Ao Blue Blable das ideias. E aí, meu irmão! Quando vem não tem ninguém ali na frente dele. Será que o Zoro pode ficar louco? Ia ser doido, né? O Oda trabalhar uma vertente dessa pro Zoro. Que daí... Eu queria... Eu acho que o Zoro, ele é um personagem... Às vezes... Muito raso na maneira como ele é trabalhado pelo Oda dentro do mangá. Então eu ia achar interessante ele ter umas coisas... Tá ligado em box que tem o Shadow Boxing? Que você luta com sua sombra? Quem leu o Hajime no Ipo logo no início é contextualizado sobre isso. Vai que o Zoro começa a ver adversários assim. Ele tem um treinamento muito louco. Ia ser louco. Bom, o Frank está ao resgate, né? Está perto. Você vê pelo mapa que o Frank está perto. Vai achar o Zoro se não for uma ilusão. O Frank vai combater o Olavo de Cavalho de Go... A caveira que está lá. Enfim. E aí tem o núcleo do Iso. Duas páginas. Vocês acreditam que teve gente comentando no vídeo passado? Já está um absurdo essas coisas que você fala aí. Porque eu contextualizei do Iso ser cross-dresser, né? Que nem a Senhorita Bira. Procurem no YouTube. Senhorita Bira. Você pode chamar tanto de ele ou ela. E aí eu... Pô, é novato, né? O cara não sabe que eu falo sobre pautas sociais, sobre política, sobre... Fica difícil, né? Mas, bom. Iso fala um negócio muito interessante, velho. Que aumenta o hype no bando do Kaido, na construção do bando do Kaido, enquanto um bando forte, um bando de Yonkou. Porque Iso diz que, mesmo sendo minions, Minions, e mesmo sendo minions com a moral baixa de estar vendo que os Tobiropo perderam, que as calamidades perderam, ainda assim eles são muito fortes. E em número, botaram Iso pra correr. Então, Iso tá ali respirando, chega a Cip Zero. Cadê Robin Brooke nessa história? Fiquei um pouco... Hum... Onde é que eles estão? Quando a Cip Zero chega, eles propõem fingir que não se viram. Porque... Eles não podem deixar remanescentes do bando Barba Branca por aí. Fico até pensando se... O Weevil, aquele chitibucaio... Hum... Cazam! Você lembra? O filho da Miss Bakken, suposto filho do Barba Branca. Se ele não tá caçando essa galera, porque incutiram na cabeça dele isso, mas é só numa ordem do governo mundial. Aí se aproveitam dele, porque ele é muito inocente, enfim. E aí a Cip Zero propõe ir embora. Vamos fingir que a gente não se viu, só que o Iso, opa, espera aí. E faz um... Com a arma dele. Se fosse o espadachinho, é tipo o cara... Tá tirando a espada da bainha, né? Então acho que o Iso chamou pra Chincha. Chamou pro pau. Iso vs o Cip Zero, velho. Iso tá ferido, beleza. Mas ainda assim, caramba, imagina se ele for mais um que esses dois membros da Cip Zero botam abaixo. Cip Zero não é pra brincadeira não, velho. Cip Zero não é pra brincadeira. E aí a gente vai pra uma sequência de Yamato vs Kazembo. A conjuração de fogo do rancor dos Kurozumi feita pelo Kanjuro. Que agora tá vindo uma mão, né? Tá atacando. Mas é interessante porque Yamato congela as bombas. No React, eu até fiz um comentário. Oxi, pô. Parece um furo de roteiro. Porque o Kazembo, ele atravessa as paredes. Por que que não tá atravessando as bombas mesmo ela estando com a crosta de gelo? Porque talvez o gelo seja justamente o ponto fraco. Tipo, que nem Haki faz você bater em Logia. Então, e é interessante que a Yamato tem uma propriedade de gelo, né? Elemento de gelo. A gente já fez uns vídeos, já comentamos várias vezes que um fruto zoan aumenta os atributos físicos. Uma zoan pré-histórica aumenta ainda mais. E uma lendária aumenta ainda mais que uma pré-histórica. Então a Yamato já tem essa apelação física todinha e ainda tem o elemento de gelo pra usar e abusar. Então, há esperança. Yamato pode impedir muito o avanço do Kazembo, né? Então, vamos ver direitinho. Vamos ver direitinho como é que vai... Porque o Kazembo já tá aí. Yamato vacilou e explodiu. Beleza? E aí tem a sequência final do nome do capítulo LoL e Kid vs Big Man. Vé, você já vê? Big Man quebrou LoL e Kid. E não só LoL e Kid, os bandos, véi. Todo mundo. A galera começa a reclamar. Pô, Big Man, perdoa a gente, vai os capitão da gente. Big Man manda lá um Temandai Jizai Tenjin. Que numa tradução livre seria o domínio celestial da ira de Shiva. É poderoso o negócio, véi. E aí ela bota todo mundo no chão e vai pro topo do domo, né? Pô, ela começa a se dirigir até o topo do domo e quando ela começa a levantar a voa ela diz que já tá bem cansada. E ela tá... Ela tá respirando difícil. A mulher tem quase 70 anos, pô. E levou umas lapadas dos poderes do LoL e do Kid. E aí quando ela tá alçando o voo na era o LoL ele manda o Kroon e a Anesthesia de novo. E aí essa sequência final eu achei um pouco mais do mesmo do que eles já fizeram. Por isso que eu não queria segundo aquela lógica do título do capítulo eu não queria que a Big Man caísse agora. Queria ver mais um pouco dela. Sei que tem muita gente que tá com pressa que o ano acabe porque vai ter o Entre Arcos não sei o que. Mas eu acho que é prudente eu acho que ela segue a lógica dos parâmetros de poder da Big Man ela levantar de novo no 1039. Beleza? E é engraçado você ver o tamanho da espada do LoL, né? Porque parece que a espada comeu uma a Gomu Gomu, né? Na verdade. Tá aí, ó. O fruto proibido. O fruto secreto do Gorosei tá na tá na espada do LoL. E aí atravessa a cara da Big Man, velho. É sempre chocante, né? Você vê a cara dela sendo atravessada. Mas é o mesmo combo. Crum Anest... 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 Anestésia É que eu fico lembrando de Anastasia o filme da Disney. Enfim. E aí o LoL manda de novo o Shock Weed. Por isso que eu fiquei eu achei repetitivo. E aí ela sente muita dor. Ela já tá muito cansada. Ela mesma diz. E aí vem o Kid com o Punk Cornadio que é um... uma cabeçada de touro, né? Ele reúne até as próprias vigas homies da Big Man. Ele constrói um touro lá. Aparece os pisoteadores de Horizon, né? Lembrando que a gente tá jogando Horizon Zero Dawn na Twitch. Bota aí o comando Agenda pra vocês conferirem os dias e a gente vai jogar o Forbidden West. Beleza? Graças aos bits e donuts que vocês mandam garantir mais esse jogo aí pra gente viver mais essa jornada. E... O Kid ele insiste nessa luta porque você vê o LoL ele tem um novo objetivo. Porque o grande objetivo do LoL era que era acabar com o Dol Flamingo pelo que ele fez com o Corazon. Era vingança. Mas hoje o LoL ele quer descobrir a verdadeira história dos dedos, segredos dos dedos, século perdido e tudo. Então vai ser bem legal ver interações do LoL com a Nico Robin. Então o LoL tem um propósito pra estar se levantando. Qual é o do Kid? E a gente desconhece um pouco dos objetivos do Kid que ele tem em sua própria jornada, né? Só que primeiro ele diz nem o Kaido vai aguentar tanto tempo assim. Já foi os Bainha Vermelha os Supernova Reunido Yamato Talawrufi e Água Mola em Pedra Dura tanto bate até que fura. É basicamente isso que o Kid diz. E ele fala de um novo objetivo dele. na tradução oficial que saiu pela Manga Plus ele fala e aí eu fico pô, qual é? Descobri a história que nem o LoL ele ficou curioso ele tá interessado em que que ele tá interessado? É a guerra pela guerra ele quer tá participando ele quer viver esses momentos de transformação ele não quer morrer porque se ele morrer ele acha que pode perder a transformação do mundo. Enfim o capítulo termina com não vai subir ninguém. Achei interessante essa adaptação porém eu acho um tanto quanto perigoso parafrasear Tropa de Elite alguns de vocês podem até ter uma visão meio pô, o Matheus tá sendo meio Carola mas é Tropa de Elite na época que ele saiu foi muito controverso porque fez muito em céu achar que polícia tem que matar bandido não sei o que e aí né eu achei controverso porque são os heróis falando né não vai subir ninguém e Tropa de Elite foi controverso ao ponto do José Padilha precisar fazer o Tropa de Elite 2 mostrando aí né a política envolvida com os milicianos e tudo mais mostrando que o buraco é muito mais embaixo né mas enfim só uma pincelada mesmo nisso então gente eu pergunto pra vocês a Big Man já era? eu acho que vai ter mais certo? e semana que vem tem capítulo 1039 lembrando que eu convido vocês pro nosso Mangá React cadê ó nosso templatezinho do Mangá React aqui maravilhoso olha aí ó aí a gente faz a leitura com dublagens hein tudo bonitinho ó tudo lindo lembrando que segunda-feira nove e meia é café com mangá tá bom? e esse é o nosso template do One Piece Day todo domingo meio dia e meia e vamos pros áudios né da galera vou silenciar aqui meu microfone cadê o One Piece? foi o Elton que mandou capítulo 1038 de One Piece deixa eu voltar aqui eu adoro a voz do Elton vou dar o play no áudio dele capítulo 1038 de One Piece é fiquei curioso em relação àquela morte que apareceu diante de Zouro será que foi só uma alucinação porque ele tava perto da morte acredito que sim mas também será que tem a ver com transformar a Emma em uma lâmina negra? será que depois de ficar tão perto da morte e utilizar ao extremo o poder dela será que esse é o processo pra deixá-la negra? então tá provado aí que Milhawk né chegou nesse patamar pra transformar Yoru no que ela é hoje e a luta de LOL e Kid versus Big Mom fantástico eu tô sentindo que Big Mom tá chegando perto do fim né foi muito interessante a frase que Kid usou né que não existe essa pessoa que é intocável que todos um dia pode cair que água mola em pedra dura tanto bate até que fura segundo o dito popular então tô sentindo que a queda da véia tá chegando e Kaido que se cuide que é a dele também muito bom o jeito que o Elton fala Kaido que se cuide e essa véia também e pô eu não tinha escutado o áudio do Elton e falei no água mola em pedra dura né velho muito bom mas é isso pô é isso gostei das considerações do Elton de repente pode ser a transformação da lâmina e acho que também envolvendo algum delírio do Zoro eu acho que pode ser delírio do Zoro né que você vê quando o esqueletão Olavão aparece ali tem umas coisas meio que de Akuma no Mi uns grafismos por trás tipo uma aura que me faz crer esse delírio porém é bom a gente observar que um membro da divisão Mary viu o Zoro ali no horizonte Alendor então pode ter mandado alguém não é lembrando que pra você mandar áudio e eu dar o play no seu áudio é uma recompensa do Apoia-se uma das inúmeras maneiras de me apoiar beleza apoia o trabalho gente eu faço tudo com muito carinho vocês viram aí os template certo e é isso galera do YouTube manda um pixizinho tá aí na descrição Apoia-se seja membro beleza comenta muito e até a próxima e até a próxima